Dizia o ricochete e guarda o cofre. O Carlos Kids não poderá roubar esse cofre enquanto estivermos lutados legítimos. Isso é mesmo verdade, senhor ricochete. Diria que nos levaram junto com ele. Ouviu alguma coisa, Blau Blau? Parece alguém serrando alguma coisa. Hum, ele é alguém serrando alguma coisa. Hum, não.